Música Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Muito boa tarde senhoras e senhores Aô, chuchu O que é isso rapaz? É tiro, tapa e bomba Está no ar Pulseira de Prata na sua TVC, canal 13.1 Rapaz, está um zoológico isso aqui O animão cavalário e o resto da turma toda está aqui na sua TV WhatsApp 992544539 992644539 É, você pode participar comigo no Facebook também Facebook.com.cultura.tvc Facebook.com.jpnews.ms E a minha Melo já está aqui Boa tarde senhor, boa tarde minha amiga Ó, pode mandar sua mensagem que fique à vontade, está certo? Ao vivo Chega essa moça, chega Chega Para Oxe, não é possível rapaz É bom, mas agora o bicho pega Homem é linchado no Orestinho por atos obscenos Golpe do falso filho Faz mais uma vítima lá em Paranaíba E adivinha? A pessoa perdeu 3 mil reais Será que o cara não sabe que não tem filho? Será que o cara não sabe que não tem? Não é possível E a Polícia Civil de Água Clara Encelera grande quantidade de drogas Tudo isso e muito mais agora No Pulseira de Prata Já vamos começar direto acionando ele O repórter mais sombrio do Mato Grosso do Sul Ele que fica nas espreitas Só ali ó De olho Rapaz do céu Tá ele aqui na tela aqui ó Alfredo Neto Boa tarde Já tô vendo que você tá aí na terceira DP Meu amigo Fala pra gente a bronca De ontem pra hoje Olá, boa tarde Israel Boa tarde a todos que nos acompanham Pelo Pulseira de Prata Estou aqui na terceira DP Pra onde veio o boletim de ocorrência De um linchamento Ocorrido no final da tarde De ontem Lá no Residencial Novo Oeste No conjunto habitacional Novo Oeste Residencial Andorinhas Por volta das 18 horas A polícia militar foi chamada Para tentar apartar uma briga Que estava havendo O que a polícia não sabia É que se tratava de um linchamento Um homem de 41 anos Que estava sendo acusado Por um suposto atobiceno Ele contou aos policiais Que ele tem hábito de acordar cedo Para ir pro trabalho E com o short de dormir E até a sacada do apartamento Pra pegar as coisas Uniformes, sapatos O material de trabalho E depois se arrumar e ir pro serviço E que essas pessoas incomodadas Teriam chegado Até a A uma facção criminosa Que comanda a região E denunciado ele Por estupro Aí Virou aquele quebra-pau O homem Chegou do trabalho Foi espancado A socos Pauladas Tijoladas Perdeu os dentes da boca Teve vários hematomas no rosto E para não morrer Fugiu até O residencial vizinho E invadiu um apartamento Assim que viu a criança Abrindo a porta O dono do apartamento Não sabendo do que se tratava Fechou para que Esses agressores Não entrassem E não ferissem A família dele Que estava dentro do imóvel A casa foi apedrejada A porta de brintex Danificada Um televisor quebrado E assim que a polícia militar Chegou Precisou de reforço Do Getan O grupamento especial Tático de motos E também da força tática E para conter os ânimos Da multidão ali Que passava de 20 pessoas Foi necessário Os militares Fazer a dispersão Deles Com balas de borracha Assim que acabou O tumulto Os policiais Chamaram o SAMU O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Que socorreu esse homem De 41 anos Até a UPA Onde ele passou Por exames médicos E ficou em observação E depois de receber alta Foi levado para a DEPAC Onde registrou O boletim de ocorrência Na madrugada de hoje Israel Uma das pessoas Que estava ali no tumulto E que teria levado Um dos tiros de borracha Ligou para o SAMU Para pedir um socorro Para ser levado até a UPA Porque ele estaria Em uma residência Na circular da Lagoa Ali na Avenida Aldair Rosa de Oliveira E estaria passando mal Após o hematoma Ali causado por esse disparo Acabar ali causando dores Para ele Mas assim que a polícia Chegou junto com o SAMU O caso foi resolvido No local E o rapaz só Passou para o atendimento rápido E foi liberado Agora fica a vítima Sem ter o que fazer Já que ele não pode voltar Para o apartamento A qual ele vivia Se voltar A situação não vai ficar boa Para ele Israel Alfredo Obrigado pela informação Daqui a pouco você volta Porque tem o caso De um atropelamento Onde a pessoa Ó Com o celular E ó Dirigindo Tá bom? Combinado? Daqui a pouco você volta então Obrigado aí Bom trabalho Agora gente Pelo amor de Deus Né? Francamente Francamente Você não tem a liberdade Dentro da tua casa Meu amigo O cara tá dentro da casa dele Ele anda de shortinho Ele anda de shortão Ele anda do jeito que ele quiser Desde que respeite também O direito do outro Morar em condomínio Meu filho Dá nisso Fecha a porta lá tio Fecha a porta lá E fica nu Fica do jeito que você quiser Porque a vizinhança tá ali Ó Ó a vizinhança Ó Ó Só cuidando da vida Sem serviço Não tem nada pra fazer E a vizinhança Ó Só de olho A Maristela também tava lá? Na sacada Na sacada Cuidando do homem Que tava de short? Rapaz do céu E aí dá trabalho pra polícia Rapaz Você viu? Getã Força tática Rádio patrulha Teve que ir lá Chegar lá Da bomba Tiro de borracha Pra dispersar a multidão Porque ficaram incomodados Com o outro Que tava lá Na sacada Lá caminhando De shortinho O que que tem a ver? O que que tem a ver? O que que tem a ver? Ai ai O que tem realmente É a ver É você meu amigo Que tá construindo Reformando Reformando Panorama Olinto Mancini 3.770 Olha o telefone 3521-16-84 3521-16-84 3521-16-84 Panorama materiais de construção Ó A gente fala A gente avisa Isso aqui ó Celular É excelente Pra fazer aquela selfie Pra mandar mensagem Mas acontece Que tem uns espertinhos Que aproveitam Pra cometer golpes Golpes cibernéticos Quantas vezes Eu já entrei no RCN Notícias falando Atenção Cuidado Pois é Lá em Paranaíba Um falso filho Ligou pra vítima Paiê Ô pai Tô aqui Perdido 3 mil conto Pra me achar Quase Perdeu 3 mil Será Quem conta pra gente É o Jean Martins Fala Jean O cara perdeu Ou não perdeu Os 3 mil Boa tarde Israel Boa tarde A todos que acompanham Você Olha Perdeu Quase 3 mil reais Perdeu uma quantia Próxima a 3 mil reais Nesse golpe De um falso filho Que tá se tornando Até frequente Esse tipo de golpe Eles são Os malandres tem tempo Né Israel Eles ficam Modificando ali As formas Mas na tentativa De sempre Ter sucesso Em aplicar golpes O fato aconteceu Na data de ontem No volta das 10 horas Da manhã E segundo o comunicante O morto dos 45 anos Compreceu a delegacia De polícia Ali de volta das 10h45 Informando que O novo DDD 67 Que é aqui do Estado Teria que entrar Em contato Com a sua esposa A mulher De 58 anos Se passando Pela filha Do casal Olha mãe Ah Tal Aquela história toda Pediram a certa quantia Para consertar Um aparelho celular Olha Eu preciso de tanto Porque eu estou Com o meu aparelho Estragado Preciso consertar A vítima Acreditando Estar falando Com a filha E acreditando Que ela realmente Estaria necessitando De dinheiro Ela fez uma transferência De 2877 reais 77 centavos Olha que conserto Carro Esse conserto celular Aí Léo Ela fez a transferência Para uma conta De uma outra mulher Em nome de uma outra mulher Esses dados Da conta bancária Como também os dados Da beneficiada Já estão aí Com a polícia Inclusive Já identificou Essa suspeita Como sendo Uma mulher De 25 anos O fato é que Sempre Ligue antes De realizar Qualquer tipo De transferência Fale de fato Com a pessoa No número Antigo No número De preferência Até pessoalmente Tentar aí É um caso De ajudar Para ser Muita diferença Tá certo Jean Obrigado aí Pela informação E outra dica Importante Para você Filho Ou filha Por exemplo Se você tem uma filha E liga Pai Meu celular Chama ela De um outro nome Diga Joana É pai É Joana Mate Pronto Já resolveu Já resolveu Esse B.O. Agora a pessoa Deixa de ser enganada Ô Jean Obrigado hein Vai devagar Na garapa Vai devagar Na garapa Que hoje é quinta-feira Amanhã é sexta-feira De trabalho Já é pré Aquecimento hoje Zé Tá vendo Rapaz Você conhece os caras Né bicho Ó Ó a cara Do cidadão aqui Rapaz Olha a cara Do cidadão aqui O cara já tá contando Rapaz Já começa o aquecimento Hoje quinta-feira Vai devagar Já na garapa Um abraço Pra você Toda equipe De Paranaíba Ó gente Agora é sério Falando sério mesmo Essa questão de golpes Na internet É simples Cara É simples Se ligou Se passando por filho Por filha Chama de um outro nome Aleatório Você não vai falar Alô Ricardo É pai É o Ricardo De você ter um filho É Ricardo Chama ele de Janete Chama ele de qualquer outro nome Porque o outro lado Não sabe E aí é a hora Que você pega o cara Ó No pulo Tá certo 2.870,7 Eu não quero falar Nessas coisas De pagamento Dos outros não Rapaz Fica revelando Isso É segredo de justiça Ai gente Vou te falar Diretor Tomar aquela água E na volta A gente tem mais B.O. Aqui No Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini Três sete sete zero Telefone três cinco dois um Dezesseis oitenta e quatro Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo E muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios E particular Mais informações Ligue no trinta e nove dezenove Onze e noventa Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos, doces, bombons Os sabores mais deliciosos A pronta entrega ou encomendas A Camila Confeitaria Fica na rua João Carrato 575A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar pelas delícias Da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda também pelo WhatsApp 999325780 Vim conhecer Olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? TV é igual salsicha, meu amigo Se você vê fazendo Não come não, viu? Porque os bastidores aqui É terrível, terrível, terrível 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 De volta Inveja Ai, inveja Ó, a Colônia Penal de Três Lagoas Que abriga quase 200 presos Do regime semiaberto Inaugurou obras de melhoria E de segurança na unidade O repórter Rodrigo Lucas Esteve por lá E tem mais detalhes A Colônia Penal de Três Lagoas Inaugurou na quarta-feira Uma nova ala do setor administrativo E passou por uma reestruturação Além de adequações do prédio atual Foram construídas mais três salas Para atendimento psicossocial Reformulação do setor De saúde Reformulação na sala dos professores E o prédio ganhou uma nova pintura O novo setor inaugurado Foi em homenagem ao ex-presidente Do Conselho da Comunidade José Antônio Rodrigues Que morreu em 2021 Em decorrência da Covid-19 Foram investidos cerca de 260 mil reais Entre pintura de alambrados Troca de telhado E várias outras melhorias Nas instalações Além disso Também será construído Um polo de monitoramento Que irá auxiliar Nos trabalhos prestados Pelo sistema penitenciário De Três Lagoas E também em todo o Mato Grosso do Sul De acordo com o diretor Da Colônia Penal Industrial Para Celso de Lima Vieira Jesus A ampliação possibilitou A criação dos setores Importantes para a manutenção Da segurança Tanto dos servidores Como dos detentos Então o objetivo Então o objetivo foi a inauguração Conta com 186 presos Que compram pena no regime semiaberto Em Três Lagoas Sendo que deste total 170 deixam a unidade Diariamente para trabalhar Eles retornam no período noturno E passam a noite no presídio Hoje nós estamos com 186 internos Sendo que 156 trabalham Dos 186 170 estão aptos a trabalhar Porque o que acontece 16 estão respondendo Procedimento disciplinar Alguma falta que ele cometeu Fuga Então esses estão sancionados Não trabalham Então com isso A gente tem 91,25% Dos presos trabalhando Hoje No momento E temos uma empresa Que vai vir aqui Para o Barracão Que já temos Um convênio com elas Externo Que é a MFcom Já emprega 13 internos Mas Ela vai Empregar mais 20 a 25 internos Com isso Vão chegar a 100% Dos internos Da unidade trabalhando Algo inédito No estado Aqui do Mato Grosso do Sul Preste atenção Neste recado O maior lançamento De casas Em Três Lagoas Vilas de Cartagena São casas De 64 metros quadrados Com quintal Suíte Garagem Vaga Ó Garagem Para dois carros E muito mais Condições exclusivas De lançamento Ó Zero de sinal Mensagem de entrada A partir de 499 reais E documentação Será Gratuito Você sabe Rapaz Quando você compra Uma casa O tanto de documento Você gasta quase que o valor No Vilas de Cartagena Você ó Na faixa Isso Venha conhecer Vilas de Cartagena Um condomínio Completo Com piscina Portaria 24 horas Quadra E academia O ar livre Tudo isso Com a qualidade TECOL Engenharia Faça o seu cadastro Agora Pelo WhatsApp DDD 4199105 0041 Vou repetir Tá aí na sua tela Ó 4199105 0041 Ou visite o plantão De atendimento No Shopping Três Lagoas TECOL Construindo O seu sonho Ô diretor Vamos lá com o Alfredo Porque agora A gente vai contar Um caso Que não foi No Orestinho Mas foi No caminho Do Orestinho Quantas vezes A gente fala aqui Que é proibido Dirigir E manusear O celular Tem gente Que não Não tá nem aí E aí aconteceu Isso aqui Alfredo Conta pra gente É Israel Foi o maior Tumulto Susto pra família Um homem de 41 anos Que 43 anos Perdão Que estava caminhando Ali no comecinho da noite Aproveitando que o tempo Estava um pouco mais fresco Pra poder Manter a saúde A boa forma física Estava na lateral Da pista Quando um carro Fiat Uno Acabou o atropelando E o jogando Contra o para-brisa E depois o arremessando Contra o asfalto O filho da vítima Contou para os policiais Que a motorista do carro A mulher de 35 anos Estaria falando no celular Mexendo no celular No momento que atropelou O pai dele Segundo esse rapaz O carro teria Entrado na contramão E depois voltado E ido para o lado Que estavam Os pedestres Que é o lado da via O lado direito Aonde seria Para estacionar os carros A motorista do carro Contou para os policiais Que fazia o sentido Orestinho Flamboyant Quando um motociclista Teria tentado Forçar uma outra passagem E ela para Desviar desse motociclista Jogou o carro Para a direita Não conseguindo Avistar o pedestre Por conta do farol Que estava contrado E acabou atropelando A vítima E parando Para prestar o socorro Uma viatura Do SIG Setor de investigações gerais Que estava vindo De uma diligência Parou no local E guardou a cena Até a chegada Da polícia militar E do SAMU Que foram chamados Pelos policiais Para a polícia Tanto a mulher Quanto o filho da vítima Deram o depoimento E ficou pior ainda Para a mulher Assim que apresentaram Os documentos Já que o carro Estava com algumas Pendências financeiras Com o estado Que sejam Os documentos atrasados Aí o carro Teve que ser Guinchado Revolcado Para o pátio do DETRAN O boletim de ocorrência Foi feito Pela polícia militar Entregue na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário E será entregue Aqui na terceira DP Que irá tomar conta Desse caso A vítima Teve escoriações Nos braços Pernas E também Teve cortes Na cabeça E na face Felizmente Apesar da gravidade Felizmente A vítima Estava consciente Orientada Apenas ali Sentindo dores Na região Do crânio Onde sofreu o impacto Mas Felizmente O susto Foi apenas De momento Assim que o SAMU Analisou a vítima Viu que Não havia perigo A vítima Foi transportada Até o hospital Para poder fazer Ali a tomografia Já que a pancada Foi na cabeça E foi tão forte Que chegou até A quebrar O parabrisa Do veículo Agora a gente espera Que a vítima Se recupere bem Dessa situação E que tudo Possa se resolver Para ela E também Para a motorista Do carro Que é claro Ficou Além de Perder o carro Por conta Desses problemas Que vai ter Que regularizar Vai ter Que gastar A vítima Que vai ter Uma recuperação Um pouco demorada Por conta Das razões Israel Obrigado Alfredo Pela sua participação Uma ótima tarde De trabalho Para você Que não descansa Meu amigo Enfim Tomara que Essa noite Não dê tantas ocorrências Para que você Possa ir descansar Mesmo assim Amanhã está de volta Aqui conosco Forte abraço Irmão É gente Aí ó Se seguisse A regra Né A lei Que é feita Para todos As regras Também Direito nós temos E os deveres Também Não teria Ocasionado Esse acidente Não teria Perdido O controle Do carro E não teria Causado Esse acidente Naquele cidadão Que estava Caminhando Não tinha Nada a ver Com a situação Um segundo Três segundos Né O ciente já fizer Três segundos Que você fica Olhando para o celular Dirigindo É o suficiente Para você perder O controle Da direção Três segundos Comprovado Cientificamente Comprovado Cientificamente Três segundos E eu vejo Pessoas Não só aqui Conversando Mas Não só aqui Falando Mas Teclando No whatsapp Como se fosse Ah é chique É chique Olha Atropelou O cidadão Graças a Deus Graças a Deus Que essa vítima Não teve Traumas mais sérios Escoriações Foi atendido Pelo SAMU Um forte abraço A toda a equipe Do SAMU Que tem prestado Esse serviço Aqui em Três Lagoas Diretor O senhor é que manda Hoje tem jogo Vamos embora Que hoje tem jogo Tem Barça Depois do A Casa é Sua Jogão Aqui na sua TVC Tchau Até amanhã Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De Construção Avenida Olinto Mancini 3770